Olá pessoal tudo bem como estão todos aí com beleza hoje aqui já tá o Anayaj e o Rony CS e boa noite aos dois tudo bem os primeiros a chegar aqui hoje vamos falar sobre o no artístico aí no mundo todo aí para ver como é essas diferenças entre os fotógrafos assim dependendo do país onde eles estão nesse dependendo dessa cultura de onde eles vivem né desses preconceitos desses um monte de coisas assim que envolve o no artístico né tudo bem aí já chegou o José Dutra tem meu e o João também boa noite a vocês aí que a Maria Emília Bandeira também boa noite né hoje a gente vai falar sobre no artístico aí sobre os como é o nome disso aqui assim não é nem preconceito né assim vestir os tabus né hoje em dia existe um pouco menos né mas mesmo assim ainda existem existem esses tabus assim às vezes escondido às vezes nem tem né mas e isso tudo já foi se perdendo durante uns tempos aí nesse tipo de fotografia era bem mais difícil acontecer antes dos anos 80 né e agora a partir dos anos 80 90 negócio começou a mudar o negócio começou a ficar muito mais erótico pornográfico né assim e levando assim né para esse lado erótico pornográfico né assim e as fotos que o Robert Mapplethorff fez elas não chegavam a ser óticas né ela chegava a ser bizarras assim porque era a realidade do submundo né assim e ele que foi um dos primeiros a colocar essa realidade né esse aqui é o Robert Mapplethorff deixa eu colocar aqui vamos ver aqui esse aqui opa torpe né isso aqui né ele foi assim não foi o primeiro assim a fazer mas ele foi o primeiro a mostrar esse submundo e a vários fotógrafos já faziam essa essa foto assim do artístico mas como uma escultura do corpo humano né assim como já fazia-se desde o tempo das esculturas do do Michelangelo né então o novo artístico já existe assim há milhares de anos talvez né assim e esse esse conceito do né sempre se manteve nesse tipo de escultura né um corpo escultural né normalmente as fotos do Robert que a gente vê assim são pessoas musculosas né assim tão mostrando músculo e é a mesma coisa desse do do Michelangelo né vamos colocar aqui eu não tinha pegado mas o Michelangelo e é o como é o nome daquele eu acho que é não é o Davi né o Michelangelo esculturas vamos ver que assim assim vai aparecer né que é esse aqui ó o Davi mesmo né então essas imagens aqui ó já mostra desde esse tempo aqui assim o o corpo humano né escultural né até teve o primeiro aqui que ele colocou que achou que eu ia ter um ban aqui né pode ser que me banam aqui mas dentro do Facebook né assim talvez esse algoritmo do Facebook não consiga me banir porque na capa aqui da do vídeo assim tá com texto em cima então como esse algoritmo ele procura esse corpo e tem esse texto em cima então ele pode pode ser que ele se confunda né talvez eu precise apagar aquela foto do Facebook mas não aqui no no YouTube né no YouTube é mais difícil de banirem assim com isso porque esse algoritmo do YouTube não não vai muito atrás assim de de no artístico né ele vai mais atrás de coisas políticas né então desde esse tempo aqui o não sei que o que é que é de mil e trezentos no passeio não sei de que ano exatamente né mas já existia essa ideia do artístico né já vem um vez os artistas sempre procuraram assim mostrar o corpo humano mesmo assim porque o corpo humano é uma coisa bela né um instrumento perfeito talvez né assim uma máquina que provavelmente seja perfeita né assim só a nossa cultura não nos deixa né ser mais perfeito do que a gente já é né mas o corpo humano é perfeito é bonito né e aqui na a escultura eu vou eu vou só lembrar uma coisinha para vocês que eu falei isso numa algumas aulas atrás né então as esculturas assim quando eram essas coisas gigantes assim se a gente ver essa escultura assim ó de frente assim na altura do umbigo dele que aonde tá esse fotógrafo a gente nota essa proporção aqui da cabeça muito maior que a proporção dos pés aqui ó né do tornozelo que assim essa proporção aqui é menor aqui nessa parte de baixo ele vai subindo e vai aumentando essa proporção porque esse tipo de escultura aqui é para ser visto de baixo como tá aqui ó como a gente vai ver de baixo então existe esse essa diferença da proporção assim da profundidade ali né dessa como é o nome disso da perspectiva né então nessa perspectiva visto de baixo isso aí o corpo humano aqui fica perfeito assim né ele fica na proporção certa visto da altura do 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 da altura do do fotógrafo aqui onde ele tá aqui que a câmara tá no umbigo dele a gente consegue perceber que a cabeça dele tem uma proporção maior que os pés né um pouquinho a coisa né mas isso se colocava assim nas esculturas nessas pinturas de abóbora aqui assim porque você vendo de baixo você vai ter uma diferença de proporção isso se chama anamorfose né e essa anamorfose e foi né usado desde o começo da pintura né isso não é uma coisa nem nova nem nada isso é uma coisa bastante antiga né e já se descobriu isso há muito tempo atrás né e eles eram os gênios viu-se né da pintura da da escultura e tudo né então o corpo humano já é visto como uma escultura já há muito tempo assim há milhares de anos né então aqui eu comecei a procurar em primeiro né assim o corpo humano feito pelos fotógrafos franceses né então aqui a gente consegue ver assim que tem trabalhos artísticos né trabalhos assim bem é uma tentativa de fazer algum tipo de arte isso aqui eu não sei nem o que é mas o cara tá com uma costela para fora aqui assim né que faz algum tipo de ideia deles né de algum tipo de de ser lá né assim uma uma o que que eu posso falar assim né um um estudo ali do adão e eva essas coisas todas né não sei né exatamente o que é mas é o que dá para se perceber né a gente consegue ver outros tipos de de nu né e essas fotos que vão aparecer aqui eu peguei as fotos assim que são mais contemporâneas e as mais famosas que vão aparecendo né e a gente consegue ver que sempre né ou na maioria das vezes assim quando é uma fotografia normal a gente vê essa tentativa de fazer um corpo escultural né hoje em dia existe muito disso aqui que é essa tentativa de misturar o corpo corpo com pó leite água pena flor né um monte de coisa assim que tentam fazer para fugir né desse do comum né do que é o básico ali sim desse corpo escultural eu particularmente assim eu prefiro simplesmente o corpo porque é uma coisa difícil de se fazer né porque você não usa nenhum outro tipo de elemento de composição né a não ser o corpo e nem esse tipo de produção aqui né porque aqui já é uma produção grande é maquiagem não sei se tem photoshop né não sei o que que é isso aqui você serve photoshop mesmo né ou é algum tipo de maquiagem então eu prefiro né as fotos normais nessa foto digo normal assim a o corpo simplesmente uma pessoa no fundo é homogêneo ali né um fundo monocor né tentando fazer essa escultura como se fazia o robert mepelthorff aqui né então as fotos dele para mim assim né assim de corpo humano essas coisas assim ele faz bem isso né assim ele foi um dos que sei lá melhor que fizeram né aqui eram os franceses né e aqui eu coloquei como corpo humano só aqui são deixa eu ver quem é que os fotógrafos americanos né do ano da américa do norte aqui então a gente vê muitas coisas parecidas né mas outras com movimento e uma tentativa de fazer uma uma coisa assim diferente né assim e outro é essa aqui depois que saiu aquele filme lá aquele american beauty né eu não sei qual era o nome do filme assim que aparecia uma foto de uma mulher nua né cheia de rosas em volta e aí muita gente copia isso né então essa coisa de inventar uma uma pose assim nova né um movimento novo no corpo é uma coisa bastante difícil de fazer porque requer assim uma criatividade muito grande com o corpo né requer essa coisa uma iluminação muito boa também porque o corpo humano tem a forma tem essa as diferenças entre musculatura nessas todos esses movimentos todos sempre tem na musculatura então tudo isso é importante aparecer né assim é importante ter essa tridimensionalidade né a gente vê assim né isso aqui é principalmente coisas contemporâneas contemporâneas nossas né se isso já vem né desde os anos 90 mais ou menos essas fotos todas aqui a grande maioria delas é de 90 para 2000 pro nosso tempo aqui para 2017 né então a gente vê aqui os americanos né como é que eles fazem e deixa eu ver o que mais tem aqui se você procurar o corpo nu aqui você vai ver muita foto pornográfica né eu tomei o máximo de cuidado aqui para não cair na pornografia mesmo porque se você procurar no corpo humano ele normalmente vai cair em pornografia né e o nosso negócio aqui não é a pornografia porque não faz o nosso sentido aqui não sou contra a pornografia assim mas existem fotos pornográficas artísticas assim que ficam bem bonitas né existe um existiu um fotógrafo chamado como era o nome dele eu não lembro agora mas depois eu vou lembrar e aí eu mostro para vocês né então aqui são os americanos eu acho que as fotos desse cara que eu tô lembrando aqui acho que as fotos dele já estão até proibidas porque a existia muita foto de menina menor de idade né porque ele é um fotógrafo dos anos 70 né e acho que é david hamilton deixa eu procurar aqui assim e aí as fotos dele assim eram bastante assim bonitas né aqui ó tem aqui já não tem mais tanta foto lua dele porque muitas fotos dele foram proibidas e teve livro dele assim que foi proibido até nos dias de hoje porque envolvia a menor de idade né mas as fotos dele eram bonitas né querendo ou não mas existe esse problema do da pornografia infantil né e esse negócio da pornografia infantil é uma coisa extremamente preocupante porque uma menina assim muito nova ela não tem noção assim ao certo assim do que pode acontecer com ela no futuro né e essas coisas de lua artístico para a menina menor de idade eu sou a favor assim de que existe uma lei proibindo né e que existe assim penas né para que não possa assim colocar essas coisas porque normalmente essas pessoas menores de idade elas não tem ainda essa certeza do que elas vão ser no futuro né e pode ser que não aconteça nada mas pode ser que elas virem presidente de empresas virem diplomatas e se aparecer uma foto lua dela assim quando ela era pequena isso acaba com a carreira dela no futuro né então é um aviso assim que eu dou para quem for modelo e para os fotógrafos que estão me ouvindo aí para que tome um extremo cuidado com menores de idade assim com pessoas muito novas né muito ingênuas que você você mesmo pode acabar com a vida da pessoa né e você ter às vezes as pessoas nem consciência tem disso mas é importante que o fotógrafo tenha a consciência né de que no artístico ele pode destruir essa pessoa no futuro né e acabar assim a você né eu faço isso porque eu tenho essa certeza já de que isso pode acabar com a vida da pessoa lá no futuro já houve vários casos das pessoas se suicidarem no futuro lá na frente né das pessoas processarem a própria mãe como a gente viu aí na outra fotógrafa aí né que a gente viu ontem mesmo e isso pode atrapalhar a vida dessas pessoas né então tem que tomar um extremo cuidado com menores de idade assim que além né de se acabar com a carreira dela né você pode ser preso também né por isso né isso é um crime inafiançável né então é importante lembrar disso e tomar muito cuidado aqui são os fotógrafos italianos né e aqui a gente vê praticamente a mesma coisa né a gente vê esse erotismo assim também assim né com um pedaço de uma mão né que é um sugere essa coisa do erotismo né eu não tenho nada contra isso né assim a única coisa que eu sou contra mesmo é quando envolve menor de idade né assim e aí é um problema sério mesmo então dentro dessas fotografias aqui italianas por exemplo a gente vê no artístico né e essa mesma tentativa de se criar uma um envolvimento entre corpo humano e o ambiente ou simplesmente tentar fazer com que o corpo humano vire uma coisa escultural que é o que a gente tem que tentar fazer né existem vários tipos de foto né aqui é movimento e flash né uma luz e mais movimento e flash e não tem nu aqui né assim a outra daqui são nu mas a gente sempre vê isso né a gente vê corpos musculosos né a gente vê a mulher também musculosa né ou então um corpo perfeito sim é um escultural normalmente né e às vezes né quando é pra mostrar isso aqui né tipo essa daqui que é eu não sei qual é a dela que uma anorexia né ela tem anorexia né e mostra o corpo do e também assim mostrando o perigo da doença né da anorexia essas coisas todas né e aqui a gente vai vendo que na Itália né eles têm assim um uma elegância também com o corpo humano assim como tem os franceses né deixa eu ver aqui o francês é o primeiro aqui né os franceses e os italianos né o europeu ali assim mas principalmente esses latinos né eles têm esse cuidado assim com o corpo escultural nem criar uma escultura com o corpo né e fazer como os michelangelo da vinte né quando eles pintavam e fazer uma escultura de fazer com que aquele corpo se mostrasse o a pessoa mesmo né essa segurança dela né assim essa não eram coisas imorais né como é aqui né né nessas fotos aqui dos franceses e italianos né não são imorais né são fotos de uma tentativa de escultura ou alguma coisa assim envolvendo assim uma outra coisa que faça uma composição bonita né a vida e morte essas coisas todas assim né tem tem várias formas de se perceber essas imagens né e a principalmente eu não vejo muito isso assim de ser escultural né ou esse outro que fez aqui uma série assim de fotos de raio-x né assim com o corpo humano mostrando só o esqueleto também ficou muito legal isso nessa ideia dele que eu não lembro que é o fotógrafo mas depois pode descobrir aqui né aqui eu coloquei corpo humano no primeiro daqui a pouco vocês vão ver que tem nu aqui né que daí entra numa outra outra forma de se ver né que eles são os japoneses aqui é artista plástico né então isso aqui já não envolve o nosso mas aqui no japão né já há muito tempo eles tentam fazer isso aqui né que é esses movimentos assim no corpo do corpo eu não sei como foi feito isso mas cria esse abstratismo assim na fotografia né e fora essas daqui né isso aqui são aquelas fotos como eu mostrei assim no estilo da fotografia japonesa que o japonês mostra muito assim essa foto da mulher né mas só que sem o erotismo né ele mostra o corpo assim mas ele mostra uma mais uma coisa misteriosa do que um erotismo né tem muita foto assim que são baseados em fotos as normais de hoje em dia como são essas daqui assim né que são fotos comuns né que a gente vê em todo lugar no mundo inteiro tem esse tipo de fotografia né existem esses cuidados que a gente tem que ter com o corpo assim para que não fique deformado nem fique muito aparente assim qualquer parte maior do corpo né então a gente vê vários tipos de fotos né a gente vê muito esse tipo de foto assim mostrando detalhes do corpo né mas é muito importante a gente tentar fazer essa 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 esse abstrataismo com o corpo né ou então se for assim uma o corpo inteiro da pessoa tentar fazer essa coisa escultural né esse tipo de foto aqui existe em todos os lugares do mundo o primeiro que fez foram alguns fotógrafos italianos, franceses que tinham isso, mas daí depois todo mundo vai lá e copia e aí vai fazer uma série de fotos parecidas com esse original que foi feito nos anos 80, provavelmente então aqui é o corpo humano aqui tem de roupa isso aqui é uma coisa característica do japonês esse tipo de foto de mulher com essa roupa de colegial que daí leva a o que? leva a essa pedofilia de novo porque no colégio as meninas estão com menos de 17 anos no máximo 17 anos aí depois já entra pra faculdade mas esse tipo de foto com roupa colegial já atinge o cérebro humano porque esse erotismo o erotismo está aonde? o erotismo está dentro da cabeça do homem ou da mulher porque se vocês pararem pra pensar um pouco vocês vão notar que principalmente o homem a mulher também mas na mulher é mais difícil no homem é muito mais fácil no homem pra ele se sentir excitado ele não precisa nem ver uma imagem basta ele fechar o olho imaginar o que ele quer imaginar que vai excitar ele e aí a partir dessa imaginação dele ele já fica excitado e às vezes pode chegar ao êxtase simplesmente com o olho fechado então esse erotismo essa excitação está onde? está dentro da cabeça das pessoas está dentro de um pontinho dentro da cabeça que é onde funciona esse erotismo que ele não precisa nem ver nem tocar e hoje em dia a gente está vendo que está começando a aparecer essas bonecas eróticas robotizadas com pele parecida com natural sempre meninas novas e tudo já até abriu na Espanha ontem saiu um noticiário que abriu o primeiro bordel com bonecas elas não são infláveis são bonecas robotizadas elas falam se mexem e isso é o erotismo essa é a excitação então a excitação principalmente no homem está dentro da cabeça dele dentro de um pontinho então ele não precisa nem ver basta ele pensar que ativa esse pedaço do cérebro e ele se excita e chega ao êxtase até sem nem tocar nem abrir o olho não precisa nem ver nada e aí acontece isso não precisa nem se tocar nem nada simplesmente pensando tem muita gente que já fica excitado então erotismo é uma coisa extremamente e é interessante mas é uma coisa complicada no ser humano também porque sempre foi um tabu essas coisas sempre foram meio que feitas nas escondidas a partir dos anos 90 2000 é que o negócio começou a ficar mais degringolado e começou a vir muita coisa e aí como vem essa coisa muito forte acaba vindo para a pornografia principalmente tanto que se você abrir a internet esse vai achar site pornográfico até existem para cada site normal deve existir uns 10 pornográficos existem de todos os tipos e para todos os gostos inclusive esses bestiais e aí acaba sendo isso acaba sei lá eu acho que acaba confundindo a cabeça do ser humano e acaba dando dando corda para umas coisas que eu acho que não deveria ter eu não sou contra mas eu acho que atrapalha esse nosso desenvolvimento essa nossa evolução como ser humano acaba atrapalhando porque quando a gente chega nessa bestialidade a gente já não está mais evoluindo a gente está desevoluindo e está indo muito para trás e a pornografia é da mesma forma a pornografia existe porque existe esse nosso preconceito existe essa nossa moralidade então se vocês fizerem uma busca pela internet para quem sabe fazer pesquisa na internet você descobre que tipo de pornografia cada país procura e isso nada é falado mas se você for pelo Google que é o mais comum hoje em dia fizer uma busca você vai ver que em vários países inclusive dentro do Vaticano e o Vaticano é um dos é o menor país que existe mas é um dos que mais procuram pornografia homossexual e isso não sou eu que estou falando basta você fazer uma busca que você vai achar isso então aqui o japonês tem essa coisa assim da da colegial a colegial para eles sempre foi uma coisa assim excitante sempre foi uma coisa assim que apareceu nas fotografias naquelas revistas que eu falei lá aquela açaí câmera ali desde aquele tempo do meu tempo lá de 1970 por aí já existe essas fotos de colegiais porque sei lá essa roupa de colegial deve excitar muito as pessoas e aí isso é uma coisa bastante comum era comum hoje em dia ainda aparecem mas existem outro tipo de fotografia também deixa eu ver aqui aqui pelos brasileiros então a gente vê nas fotos dos brasileiros também a mesma coisa a gente vê muito isso esse aqui parece aquelas fotos do Alair Gomes que fazia muita foto de homem também tipo a do Robert May Potor e nós aqui a gente viu muito esse tipo de foto de mulher nessas revistas Playboy aquelas L tinha várias revistas hoje em dia ainda tem aquela G Magazine então a gente vê muito isso principalmente as pessoas tentando fazer foto parecidas com o que saia nessas Playboys então nós aqui isso no meu ponto de vista a gente ainda está muito atrasado nisso de colocar o corpo humano o corpo da mulher de uma forma artística coloca-se a forma da mulher como uma coisa erótica principalmente ou bonita como o Rafael falou aí então o corpo é belo mas se colocar alguma gordinha ou alguma muito magra aí já não é mais tão belo assim aí já existe esse preconceito querendo ou não acreditando ou não senão nas revistas apareciam na Playboy nunca apareceu uma gordinha e nem uma muito magra a muito magra ainda às vezes pode ser essa anorexia que acaba sendo uma doença mas as gordinhas não as gordinhas são bonitas são mulheres perfeitas e não saem em revistas por causa disso porque a nossa sociedade vai formatando esse conceito de beleza então esse conceito de beleza aqui no Brasil é aquela mulher com o corpo perfeito sem uma gordurinha na barriga sem uma celulite não pode ter tanto que usa seu photoshop desde o tempo que nasceu o photoshop até hoje para corrigir a pele da pessoa para tirar a espinha dela para tirar os defeitos da pessoa aí nesse tirar esses defeitos da pessoa você simplesmente segue esse conceito de beleza que a sociedade vai colocando que não é uma nós da sociedade é quem controla a nossa sociedade é que vai colocando isso e quem controla essa nossa sociedade são essas grandes confecções são esses grandes produtores de roupa que vai criando essa ideia de que o corpo tem que ser assim porque a roupa é assim você tem que encaixar dentro da roupa a roupa para a gordinha é mais difícil agora a roupa para aquelas magrelinhas aí tem um monte o desfile de moda está até proibido já das mulheres não serem tão magras assim porque com esse conceito de magreza cerebelo ou então ter aquele corpo bem o mais perfeito possível acaba criando essas doenças que a anorexia é uma delas e aí acaba que vai criando um problema para as mulheres ao invés de ser uma solução então é um perigo isso é um perigo você seguir isso principalmente para as mulheres que querem ser fotografadas e elas seguirem esse tipo de padrão porque elas nunca vão alcançar isso as mulheres que estão olhando você nasceu de um jeito e não tem como só vai mudar pelo photoshop mas daí já não é mais a pessoa já é outra pessoa totalmente reformada por um programa de computador que vai transformar aquela pessoa em outra e às vezes as mulheres até gostam mas porque dentro da cabeça assim como eu falei dessa excitação do homem que está num ponto da cabeça a mulher da mesma forma ela se vê de um jeito no espelho e talvez ela deixe de ver esses defeitos que ela tem e aí se ela vê uma foto dela tratada pelo photoshop e com a pele toda perfeita talvez ela fique mais feliz e aí esse tipo de felicidade já é uma felicidade totalmente virtual totalmente perigoso isso porque você cria uma imagem que não é você mesmo e essa nossa sociedade leva a isso e aí a gente vê nas fotos brasileiras que elas normalmente não tem uma variante nossa existe sempre esse efeito de outros países essa linha que outros países principalmente a europeia faz a gente copia mais essa parte europeia da fotografia em quase tudo aqui no Brasil principalmente porque nós aqui ainda não temos essa característica nossa porque nós aqui somos colônia e a colônia sempre recebe as coisas do colonizador então o que o colonizador quer que a gente perceba é o que a gente recebe aqui e é o que se vende como o correto e a gente acaba seguindo esse correto e aí acaba que a gente não cria essa nossa característica brasileira a gente não tem uma real característica nossa de fotos no artístico por exemplo e vários outros tipos de fotos aqui a gente vê bastante fotos de índio que daí sim essas de índio são mais documentários mas assim fotos mesmo de nu mesmo já fica meio que deturpada essa nossa visão e todas elas que a gente vê aqui no Brasil a gente vê com esse Photoshop extremo e aqui no Brasil principalmente a gente sempre vê a mulher ser colocada como um produto e não como um corpo escultural de uma forma escultural mas parece sempre um produto que tem que estar bonito tem que estar perfeita a pele dela ela não pode ter nada não pode ter celulite não pode ter gordura não pode ter espinha não pode ter olheira não pode ter nada então não importa para eles aqui que troquem tudo então isso é uma coisa que a gente segue que eu por mim eu não sigo e eu não recomendo que sigam porque isso não faz nós virarmos nós mesmos faz nós seguirmos uma linha de pensamento de outros países que acaba não gerando uma nova uma evolução aqui no nosso olhar nem no nosso pensamento fotográfico boa noite a todos que chegaram agora que chegou um monte de gente valeu boa noite vocês e vamos continuar aqui aqui eu já coloquei como nu aqui eu coloquei corpo humano e aqui eu coloquei como nu artístico então aqui por fotógrafos brasileiros e a gente vê isso que eu falei agora o corpo humano opa aqui até apareceu uma pornográfica aqui e tudo e vai ter várias hoje em dia é que aparece um pouco mais essas fotos de pessoas com o corpo normal que são as pessoas como elas são isso é um meio que começou a aparecer agora foi a partir de 2013 2012 que começaram a ter mais essa realidade da gente viver dentro de uma realidade e ter as pessoas e valorizar as pessoas normais assim como elas são mesmo mas a grande maioria a gente vê essa tentativa de fazer com que o corpo fique perfeito e normalmente são modelos perfeitos ela aqui não mas ela tem essas tatuagens todas e segue essa linha sempre é isso esse tipo de foto pode parecer aonde que eu não sei de quem essas fotos nem se é brasileiro nem é muito brasileiro mas essas fotos aqui já segue essa linha daquela fotografia que é eu não sei de quem era exatamente mas a modelo é uma modelo chamada Lisa Lion a Lisa Lion fez essas fotos aqui assim deixa eu ver as fotos dela que já foram feitas há muito tempo atrás eu não lembro por quem mas Robert Meipotorff foi um e tem várias aqui não sei se vai aparecer mas ela era uma mulher bastante musculosa e tem várias fotos dela mostrando os músculos tipo essas daqui mostrando essa parte musculosa da mulher então esse tipo de foto aqui segue essa linha dessa foto da Lisa Lion Robert Meipotorff então a gente vê isso e aí algumas são fotos de book essas coisas e a gente vê elas como é isso aqui com a Gisele o corpo vendendo uma roupa ou vendendo o corpo mesmo e aí não assim na prostituição mas mostrando sempre a beleza do corpo mesmo que precise de um photoshop ele é muito forte e aí a gente vê esse tipo de foto a gente não vê uma criação artística muito grande em cima das fotografias a gente vê maquiagens vê essas coisas assim tudo ficam bonitas mas se você prestar atenção tem photoshop em tudo e cria uma imagem simplesmente não é essa parte da fotografia como arte como criar um corpo escultural como se faz lá talvez para tentar fazer de uma forma diferente acaba fazendo acaba virando uma cópia no final na tentativa acaba não criando acaba criando uma foto comum e uma foto que é dos Robert Mapplethorf é o que mais seguem aí no mundo e hoje em dia que aparece isso aqui um corpo um pouco mais normal e sem usar photoshop e eu sou a favor disso deixa eu ver o que mais aqui aqui são fotógrafos franceses então a gente já consegue ver aqui que na França já existe um outro ângulo de visão existe uma outra forma de se ver e existe essa tentativa de fazer fotos esculturais vai aparecer pornografia de tudo que é jeito aqui então não se preocupem aí se eu tento passar rápido mas vai passar toda vez que você coloca uma coisa nua corpo humano aparece pornografia junto então nas fotos francesas a gente já consegue ver essa tentativa de fazer coisas diferentes tipo essas daqui com luz com sombra e várias outras formas e isso desde esse tempo aqui aqui já é lá do século passado mas as fotos que a gente vê aqui são as fotos que se seguem aqui no Brasil e as fotos que seguem aqui no Brasil a gente vê feito na França nos anos 70 e 80 e o que faz hoje aqui e a gente vê várias vezes isso aqui a gente vê essa essa forma do corpo humano nesses detalhes do corpo humano assim mostrando tentando fazer uma uma obra plástica ali assim de uma parte do corpo humano Eric Marriano conhece esse cara aqui mas a gente consegue ver já uma diferença grande assim com as fotos dos brasileiros as fotos dos brasileiros a gente vê uma tentativa de copiar isso e aí acaba que nós não crescemos muito nessa criatividade nossa se a gente ficar tentando copiar a gente tem que inventar alguma coisa nova aqui são os fotógrafos americanos Robert Mappletorfer americano então ele é um dos principais que aparecem por aí mas a gente vê uma diferença também a gente já vê essa criatividade deles nessa forma diferente deles e copias também não é uma coisa simples de se fazer fazer um corpo virar uma escultura é uma coisa difícil não é simples porque envolve iluminação envolve a pose envolve várias coisas envolve esse seu olhar essa sua criatividade mas a gente vê principalmente essas fotos tipo a do Robert Mappletorfer ele foi um dos principais que acabou criando essas coisas aqui acho que é uma criação com pedaços de pano que a menina fica dentro do pano e acaba esticando e fica bonito isso também e também a gente vê essas coisas tipo essas montagens essas invenções e essas daqui do Edward Weston que eram os legumes ali tentando erotizar o legume e muitas vezes ele consegue porque se a gente passar o olho meio que rápido parece um corpo humano e parece um corpo humano escultural então ele conseguiu fazer os legumes virarem umas coisas teoricamente eróticas porque a gente consegue no passar do olho a gente pode até se confundir e aí descobrir que é uma verdura depois depois que a gente perceber e olhar muito mais então o americano também depois do Robert Michael Thorpe é um ou outro que conseguiu e aí todas elas seguem essa mesma linha isso não é uma coisa assim errada porque fazer uma coisa nova é extremamente difícil acreditem ou não tanto que a gente vê aí as fotos do Brasil se vocês olharem os books que tem vários grupos por Facebook e WhatsApp eu não sei pelo Facebook não dá mais para colocar tanta foto nua porque o algoritmo deles ali reconhece o corpo e aí eles banem e bloqueiam e aí não tem eu não sei qual é mas lá se bloqueia bastante mas a gente vê nos books sempre essa mesma linha porque é um book tem que agradar uma cliente então a foto tem que ficar como ela quer e tem que ficar uma coisa assim bonita mas às vezes essa elegância chega a ser uma extravagância essa elegância que eles tentam colocar na fotografia aqui no Brasil principalmente que eu não sei eu acabo não gostando porque acaba seguindo essa linha de revista Playboy que é sempre aquela coisa assim cara as pessoas não veem a foto na verdade elas vão ver o corpo e o que é o mais importante ali é o corpo da mulher e não essa composição e nem a criação dessa coisa então a gente vê principalmente essa venda do corpo tanto que a revista Playboy ela não não é fotográfica é mais uma revista erótica do que fotográfica porque ela vem de erotismo ela não vem de qualidade fotográfica nem composição nem arte nem nada é erotismo puro então aqui são os americanos a gente vê uma coisa assim mas fora o Robert Manpeltorff eu não sei aqui são os italianos italianos são outros que fazem bem foto de mulher nua sem ter tanto erotismo e fazem uma coisa assim elegante existem vários fotógrafos italianos e franceses também que não levam para esse lado do erótico e fazem fotos bem elegantes essa aqui com pintura tal mas eles saem fora desse erotismo assim tão forte e eles na França principalmente eles não usam tanto o photoshop na Itália já se usa mais o photoshop aqui no Brasil é imprescindível que se use o photoshop mas a gente vê ao invés de erotismo nas fotos italianas a gente vê essa a elegância na verdade e é essa elegância que a gente deve tentar seguir até onde a gente consegue ser elegante porque isso é uma coisa que tem que ser aprendida não é uma coisa natural de forma alguma e a gente vê as fotos deles aqui a gente não vê algumas isso aqui já não chega nem a ser erotismo já chega a ser exibicionismo então é outra coisa mas a gente não chega a ver erotismo mesmo a gente vê as pessoas fazendo poses a gente vê elas mas que não ativa esse ponto crucial esse ponto erótico do cérebro a gente vê elegância o que mais deixa eu ver o que mais tem aqui as vezes tem foto pornográfica como eu falei isso vai aparecer de monte mas a gente vê essas diferenças entre as fotos europeias as sul-americanas as americanas e a dos japoneses aqui os japoneses os japoneses também ele não segue esse lado erótico ele segue esse lado cotidiano até tipo isso aqui isso aqui é uma foto cotidiana a mulher é linda tem um corpo muito bonito mas não é erótica não é uma foto erótica como seria essa aqui talvez que é um pouco mais erótica que a outra isso aqui também nenhum erotismo isso é uma coisa natural não sei esses banhos mistos não sei como é que é isso mas aparece muitas e isso aqui também é uma mulher se preparando para entrar na banheira e simplesmente mais nada ou então aqui já não sei nem qual é a intenção mas não tem erotismo no japão existem as fotos eróticas é óbvio mas existe principalmente esse tipo de foto natural do que acontece no dia a dia aqui eu não sei nem o que é não chega a ser erótico mas chega a ser aquela coisa da mulher objeto talvez não sei como é que é isso aqui deixa eu ver o que mais tem aqui aqui já é outra coisa aqui já é uma aqui também uma foto sim aqui já é um casal e ali para baixo já é pornografia aqui também eu não sei como é que é isso que não é uma foto de tentativa de artístico mas nesse tipo aqui sim já é esse tipo parecido com Robert 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 May Potor que tem essa iluminação característica dele e nada de erotismo aqui também nada de erotismo e sim essa tentativa de fazer uma composição com o corpo humano aqui uma mulher com um peixe aqui assim uma sardinha ali pendurada ali assim e tudo e são coisas que eles tentam fazer isso já desde aquele tempo dos anos 70 que eu conheço essa revista e eu vejo essas fotos desse jeito erotismo não existe assim tão forte lá existe esse talvez um erotismo embutido ali um erotismo subliminar porque nessa parte ativa aquele ponto no cérebro do homem que vai fazer ele sentir o erótico ali talvez no bizarro talvez numa coisa que não está tão erótica assim essas coisas assim de mulher amarrada sadomas isso tem um monte lá no japão e aparece bastante disso e aqui uma mulher assim ela está nua e tem um monte não sei se é o cabelo dela ou um monte de cabelo em volta até essa aqui com a perna aberta mas tem alguma coisa que foi lá e tapou tudo esse é o estilo japonês esse aqui também é um erotismo junto com uma coisa com esse monte de polvo aqui então é erótico pode até ser isso pode chegar àquela bestialidade mas isso é uma coisa que eu vi muito nas fotos do Japão eu vi bastante desse tipo de coisa porque aparece muito a mulher envolvida por alguma coisa assim que é da comida e aí vocês veem com um pedaço do polvo na boca então pra sentir erotismo nisso aí já precisa estar dentro daquela bestialidade mas eu dificilmente acho que isso aqui seja erótico pornografia tentáculo então sei lá quando a gente fala em bestialidade a gente acha diretamente com animais com animais mamíferos mas nunca nesse tipo aqui mas isso aqui no Japão já se faz há muito tempo e aí é uma característica deles isso eu já vi bastante vezes elas com peixe principalmente com frutos do mar e assim essa aqui também não é nenhuma foto nua mas a mulher está comendo uma melancia de roupa de uma forma erótica então esse é o legal do japonês das fotos do Japão que eles brincam com essa coisa com esse erotismo subliminar então a mulher comendo um pedaço de melancia para algumas pessoas isso vai ser erótico e aí eles fazem bastante disso mulher amarrada assim é uma coisa comum ali porque no Japão é um país machista e a mulher ainda eu não sei se ainda é eu não conheço lá ao vivo nem sei como é que é hoje mas pelas fotos que eu já vi é isso que mostra mostra essa mulher talvez submissa essa mulher que se amarra ali que as pessoas amarram elas isso aqui são coisas mais modernas já mas essa coisa assim da roupa de colegial é uma coisa que existe muito lá e esse tipo de erotismo aqui também aqui é um erotismo que eu não sei o que é isso aqui deixa eu ver eu não falo o que é mas não parece ser nada assim é demais mas eu já vi fotos de mulher beijando com peixe que cria um erotismo subliminar talvez então no Japão a gente vê uma característica da fotografia do nu artístico japonês que é característico deles e eles sempre seguem isso seguiram isso muito tempo até com um homem e não é simplesmente um homem pelado está com o chapéu aqui e é isso daí e a gente vê essa característica sem ver o rosto das pessoas a gente vê pela característica da produção da imagem isso aqui também esse tipo de foto é bastante comum com essa coisa meio que desarrumada a pessoa normal em casa eles podem ser até namorados ali tira uma foto mas dentro daquele ambiente comum dentro de casa como a gente faz sem precisar estar tudo limpinho sem precisar estar tudo certinho sem ter flor sem ter toda aquela produção mas a produção é essa produção assim do normal ali a outra coisa que acontece muito no Japão que eu vi muito também é essas mulheres plastificadas que faz o que leva-se a entender que é um produto embalado pronto para se vender isso tem muito lá também e a gente vê aí são fotos de pessoas embaladas não sei como eles embalaram isso mas que foi perigoso fazer essas fotos foram que podia matar alguém mas existe essa característica da fotografia japonesa dentro desse nu artístico então o japonês é um que conseguiu criar uma linha de pensamento uma linha de produção fotográfica não só de nu mulher mas existe uma linha japonesa de fotografia que eles sempre seguem e é característico deles a gente não vê em outros lugares do mundo de forma alguma e a gente vê nessas fotos que a gente está vendo que saem fora desse comum é completamente diferente do que nós aqui no Brasil produzimos de fotografia e são fotos lindas esse tipo de foto aqui é bem bonito mesmo e é só uma banheira de massagem talvez alguma coisa assim com a pessoa afundada lá e fica lindo isso assim como arte mesmo deixa eu ver o que mais tem aqui de diferente raramente a gente vê fotos comuns assim tipo essas daqui raramente mesmo a maioria a gente vê uma coisa assim completamente fora do normal completamente fora desse conceito que nós aqui no Brasil temos no artístico e a gente vai ver muita gente é capaz de nem gostar aqui também esse tipo de forma aqui o braço da mulher aqui torto e os corpos todos meio tortos isso também é uma característica do Japão e assim de alguns fotógrafos americanos e franceses também fazem isso mas no Japão faz bastante esse tipo de corpo torcido ou fora daquela forma natural que a gente está acostumado a ver deixa eu ver aqui mais um monte de arã isso aqui pode ser montagem também e a gente vê isso aqui a gente vê muito dessas coisas a mulher deitada no meio do mato como se estivesse às vezes morta ou às vezes simplesmente ela ali curtindo o meio do mato e muitas vezes as pessoas amarradas eu não sei se lá existe essa coisa do bondage muito forte mas a gente vê muitas vezes isso se você procurar fotos do Japão você vai ver isso que é comum não é uma coisa diferente não para eles lá é uma coisa bonita e eles conseguem ir lá mudando essas coisas sempre acontece em um lugar depois acontece em outro e vai mudando eles não não ficam um repetindo o outro então é isso que a gente deveria aprender aqui é não ficar um repetindo o outro porque essa repetição acontece aqui no Brasil porque aqui é feito fotos de book e o book é para a dona do book que está pagando o negócio então tem que ficar bonitinho mas a gente sair dessa ideia do book e fazer as fotos mesmo artísticas nós ainda não conseguimos ter esse pensamento essa vontade de fazer esse tipo de coisa então é importante que a gente tente mudar esse tipo de percepção que a gente tem e tentar assim ver o que é que nós temos aqui que seja diferente do resto do mundo para a gente ir lá e montar isso tudo e aí quem sabe a gente consegue seguir uma linha nossa mas por enquanto é difícil é difícil da gente conseguir fazer isso mas é importante a gente tentar fazer e isso aqui é outra coisa que aparece muito do Japão essa violência contra o corpo e aí tem muito disso também agulha faca e um monte de coisa isso nos europeus também Robert May Potos também tem muita com arma com arma de fogo essa aqui por fotógrafos alemães Helmut Newton e aí a gente vê essa linha também igual a francesa talvez italiana também e as fotos que nós aqui no Brasil seguimos também eles seguem essa linha aqui e é o que a gente faz a gente segue essa mesma linha do corpo bonito escultural e assim de uma forma normal sem muita evolução na criação da cena talvez isso aqui mas aqui eu não sei isso aqui já é um homem coisa de fruto parece ser um homem não sei se é acho que não não sei se é um homem mesmo mas a gente vê isso aqui nas fotos dos alemães a gente também não vê tanto erotismo a gente vê essa tentativa de fazer uma escultura o erotismo parece que também fica de lado nas fotos alemães e é uma tentativa de fazer uma arte plástica com o corpo humano sem muito erotismo tipo isso aqui Helmut Newton uma mulher japonesa bonita corpo e um cotornão aquele sombrão atrás e várias fotos nesse mesmo padrão e nada erótico são como se elas estivessem posando de roupa mas sem roupa e a gente vê exatamente a mesma coisa nenhum tipo de erotismo e vendo o corpo humano como uma coisa normal como se a roupa nossa fosse o corpo humano e essa é uma característica do europeu não é simplesmente do alemão mas o europeu é assim o que mais deixa eu ver porque lá esse negócio do nudismo não sei como é o nome disso aqui no Brasil mas esse nudismo que tem essas praias nudistas é esse tipo de pensamento as pessoas sem roupa mas como uma pessoa normal como se a sua roupa fosse sua pele e aí é isso que se vê nas fotografias deles e é a mesma coisa aqui não sei o que é isso aqui isso aqui é foto com óleo ou algum tipo de óleo jogado em cima e naquele momento de fotografar então aqui a gente também não consegue ver erotismo algum deixa eu ver aqui mais e outras não tem erotismo não é uma coisa assim sagrada como é pra nós aqui existem algumas outras fotos que seguem essa mesma linha mas a maioria das fotos que são consideradas artísticas fogem completamente disso vamos ver aqui aqui são fotógrafos africanos e eu não sei a divisão das fotografias de qual parte da África de qual país da África mas tem várias fotos que a gente também não vê tanto erotismo a gente vê essa tentativa de corpo escultural algumas eróticas mas a tentativa normal é a escultura é o corpo humano como se fosse o elemento principal da fotografia sem ter essa sem conseguir ligar esse ponto do nosso cérebro que vai excitar a gente então se excita aí eu não sei mas normalmente não excita mostra uma tentativa de fazer uma obra de arte com o corpo humano sem a sexualidade mostrando o corpo pura e simplesmente como se fosse uma roupa e aqui são os fotógrafos africanos e a gente vê nenhum tipo de erotismo principalmente que na África ainda lá tem bastante tribo essas coisas assim existem esses grupos tribais que as pessoas andam nuas então já é uma coisa assim que é natural ver as pessoas sem roupa e aí a gente não vê erotismo nenhum a gente vê o corpo humano mas sem aquela o erotismo muito forte ali na imagem como a gente vê aqui aqui também o sul-americano sul-americano daí já vamos ver que assim segue essa linha do erotismo da elegância dessa produção dentro do ambiente mas aqui no sul-americano tem muita foto que não são eróticas tem o corpo e não tem nenhum tipo de erotismo essas são as fotos que aparecem aqui e tem muita foto que se repete que eu não sei da onde são que vão rindo sempre e aí pode não ser aqui da américa do sul mas se vocês pegarem e verem uma playboy por exemplo e o que se segue dentro dessa linha é o erotismo aqui um colar de peixe aqui vamos ver de Cassie Tribe Ninja aqui é índia que aqui não é nem erotismo nem nada é uma criança e com um colar com os peixes a gente vê pornografia toda hora e aqui na américa do sul são muito poucas deixa eu ver aqui mais deixa eu ver a gente vê aquelas fotos do Alair Gomes que elas não são eróticas mas se você prestar atenção ela existe o erotismo dentro aqui nessas daí não tem tanto tem muita foto que parece muito normal muito natural e muita foto que se repete em todas as categorias que eu separei aqui e isso é difícil porque tem que ir atrás do fotógrafo mesmo para a gente conseguir ver aqui já é a foto na China na China sim é outro lugar que essa coisa do erotismo do luar artístico antes não tinha antes dos anos 80 era difícil de ver hoje em dia ainda é uma coisa bastante tabu ali na China e a gente não vê muita foto de mulher nua chinesa só a partir dos anos 90 é que começou a aparecer e a partir do ano 2000 é que começou a aparecer mais e aqui são fotos essas são eróticas mas todas com censura porque isso aqui eu não sei o que aconteceu com esse fotógrafo mas se o governo lá a polícia pega ele fazendo essas fotos o cara vai em cana e rapidinho e vai demorar para sair e ela também e aí a gente vê isso a gente vê uma tentativa de erotismo mas eu acho que ainda é inocente porque isso começou há muito pouco tempo na China e anteriormente se tinha não aparecia se tem fotos estão todas guardadas escondidas porque lá até 1980 era um comunismo muito forte aí depois dos anos 80 é que mudou para um socialismo e aí aberto para o capitalismo e aí foi mudando aqui é a tentativa de erotismo a mulher deitada no meio de um lago no meio das vitórias réveas com um saindo da boca e a gente vê meio que parecido com as fotos japonesas mas diferentes um pouco um pouco menos talvez menos avançadas do que as fotos japonesas mas eles tentam fazer isso tentam criar umas imagens diferentes sem esse erotismo sem ter o erotismo mesmo usando o corpo e fazendo esse tipo de composição da imagem com o corpo humano e a gente não vê o erotismo talvez isso aqui mas o corpo dela está sujo então já quebra esse erotismo já não tem o corpo é lindo mas a mulher está toda suja toda de barro aqui o carinha também cheio de porra e aqui já tipo as playboy essas coisas assim já são fotos mais voltadas ao erotismo mas a gente vê uma tentativa deles agora de buscar uma linha deles essa aqui provavelmente seja de japonês não essa aqui é de chinês Renhan beijinho está vendo isso aqui é uma característica japonesa da fotografia e eles vão atrás dessa linha também estão mais perto eles veem mais isso tem esse turismo para lá e para cá então eles compram revistas japonesas e aí seguem essa linha porque vai muito para lá deixa eu ver o que mais aqui e a gente não vê nas fotos deles raramente a gente vê erotismo também mesmo essas daqui elas dificilmente são eróticas mas eu não sei isso aqui é perigosíssimo fazer esse tipo de foto dentro da cidade proibida é um risco muito grande não sei como foi feito isso mas o cara teve coragem deixa eu ver o que mais que tem aqui esse tipo de foto aqui também é bem característico da foto japonesa e esse aqui é um chinês e aí a gente vê no Japão não é assim também não tem esse tipo de coisa esse tipo de foto aqui também isso aqui com flechão ainda e aí aqui ainda por cima é um homem com um dinossauro e várias mãos existe muito isso aqui na China são várias mãos dentro de um corpo só então essa daqui a cabeça esse tipo de foto aqui assim então na China ainda é um pouco inocente isso porque isso é uma coisa muito recente na China porque não podia mesmo quer dizer até podia mas não assim não tinha revistas desse tipo de mulher nua lá playboy lá não existe talvez exista hoje mas naquele tempo antes dos anos 80 não existia não tinha de forma alguma isso aqui são coisas parecidas com as fotos japonesas então na China parece que segue-se essa linha mais do Japão da fotografia japonesa e eles estão tentando e vão fazendo ainda seguem-se essa linha mas vamos ver mais pra frente o que acontece vamos ver aqui aqui Middle East é essa parte do mundo árabe ali que é Síria Israel Arábia Saudita Irã Esses países árabes ali assim lá então eu coloquei aqui assim ó New Photography Middle East né que mostra ali no Oriente Médio né então a gente vê assim ó quantas fotos nuas né lá é pior que na China né assim lá é capaz de cortar a cabeça se tiver né assim então lá é muito mais perigoso quando são esses países islâmicos que seguem essa linha avarrabista lá ou sei lá qual lá que são os radicais mesmo lá não existe de forma alguma né assim então no Oriente Médio dentro desse dessa ideia assim de erotismo corpo humano corpo nu lá é proibido né e lá é proibido mesmo por lei a pena é duríssima né inclusive pra mulher andar sem aquele né como é que é o nome lá daquele negócio lá aquela roupa que cobre o rosto todo né essa foto aqui ficou linda hein board panel ver se eu cortando de skate arno rafael mink isso aqui eu não sei de quem é mas a ideia é maravilhosa essa foto ficou bem bonita isso aqui não é do Oriente Médio mas cara essas ideias aqui ficaram boas hein deixa eu ver arno rafael mink eu não sei da onde ele é mas a ideia desse cara aqui ficou bem bacana mesmo aqui eu não sei como é que é não sei se é uma montagem né mas essa foto aqui ficou bem bonita mesmo deixa eu ver aqui aqui é uma foto nua aqui do Oriente Médio então são coisas assim né lá no Oriente Médio não tem isso né não tem foto nua não tem nada né tem assim mas nudez nossa ela é proibida isso aqui não sei nem como é que é isso aqui é uma instalação naked dispenser tunic né que eu não sei da onde esse cara é mas existem alguns países árabes ali talvez marrocos né jordânia não sei mas talvez marrocos seja um pouquinho mais liberado né mas acho que só de resto né a gente só vê as mulheres vestidas assim até o cabelo né assim e tem isso aqui acho que nem é de lá Jean-Pierre Tarabaico não sei nem da onde é libanês né então no Líbano já é um pouquinho mais liberado né mas de resto assim a gente não vê mais nada assim porque lá a pena é muito mais dura do que na China né na China ainda hoje em dia é uma coisa assim bem mais comum né mas no Oriente Médio de forma alguma né e não tem mesmo aqui quando a gente vê fotos de mulheres são sempre de roupas né e normal né não pode ter nada assim nudez assim porque lá é complicado mesmo nessa que nem é de lá né então Oriente Médio não existe no artístico né aqui já a gente já volta lá pro Robert Mappletorff que eu mostrei né aqui o Davi do Nickelodeon né que é os primeiros aí né do artístico e deixa eu ver quem é esse aqui esse aqui é o David Hamilton né que fez essas fotos dele que assim que existem ainda livros dele existem ainda filmes que ele fez existem né e esses filmes são proibidos um dia por causa das meninas serem menores de idade né então isso tá proibido mas existem ainda e eu não sei né por essa deep web é capaz de se achar aí né ou dentro da internet é capaz de achar esses filmes é difícil de achar né e quando se procura isso né você tem que lembrar que existe esse mecanismo eletrônico né que é dentro desse algoritmo aí que existe pela internet se você fizer uma busca disso né você pode ter certeza que essa busca sua está sendo observada né você pode ter certeza absoluta né que alguém está traqueando a sua busca né e essa busca vai ficar registrada em algum tipo de banco de dados sobre a pedofilia então tem que tomar um extremo cuidado com isso porque qualquer coisa que você faça em busca com menores de idade no artista você está sendo traqueado e você pode até nem perceber nem saber disso mas você está dentro de um banco de dados e você está dentro de um banco de dados de pedofilia então é perigosíssimo isso tome bastante cuidado né com menor de idade e coisas assim porque é uma coisa que exige uma extrema responsabilidade assim né eu sou contra né a fotografia de menor de idade assim erótica né porque você pode destruir a vida das pessoas assim sem nem saber bom gente a gente viu né nessa aula aqui que no artístico né existe essas variantes assim em cada ponto do planeta né a gente já viu que na Europa né é uma coisa assim mais voltada à elegância mais voltada à escultura né a gente vê o que nas Américas assim já é uma coisa assim mais erótica e dentro do oriente né do oriente extremo oriente que é China Japão é uma coisa com tabu ainda né e no Japão ali sim existe esse essa essa mensagem subliminar dentro da imagem né assim é uma coisa às vezes bizarra mas eles tentam colocar um erotismo dentro desse bizarrismo né Austrália Nova Zelândia segue essa mesma linha americana né existe o erotismo lá existe a tentativa de fazer as fotos assim esculturais mas existe esse erotismo principalmente né então existem essas diferenças entre na parte do mundo no oriente médio nem tem no artístico lá né então lá não adianta nem ver na África é a mesma coisa assim que a Europa né porque eles também são colonizados por europeus então eles buscam esse lado elegante da fotografia né então qual lado a gente vai seguir aqui ainda vai demorar muito pra gente criar uma característica nossa própria aqui do Brasil né porque nós aqui no Brasil nós somos colônias né somos colônia né na América Latina aqui a gente é colônia né e quando a gente é uma colônia a gente recebe essas coisas do colonizador então a gente segue essa linha erótica então a gente segue essa linha erótica porque o colonizador ele vem pra cá para né usufruir né das mulheres né ele não vem pra cá pra ajudar ninguém né eles vêm principalmente pra né pra pegar a mulher né e é isso que acontece acreditem ou não né assim porque se vocês pensarem agora nessa festa que teve há pouco tempo aí que acabou nessa semana aí na quarta-feira de cinza no carnaval é um é um balcão assim gigantesco né da sexualidade né da dessa venda do corpo humano né para o estrangeiro né acreditem ou não ou né saiba ou não disso né mas se vocês procurarem aí né ou pra quem viu isso né você vai ver que quando vai começar o carnaval já começam a abrir vários modéis assim que a gente nem vê na verdade porque é especializado para o estrangeiro né quando o estrangeiro chega já tem gente oferecendo esses espaços e esses espaços pode ter certeza que lota né mesmo que a gente não veja e não tenha nada assim né que possa perceber assim no que a gente está vendo mas é isso que acontece em países colonizados isso acontece nos outros países também né Europa Estados Unidos no Japão existem esses modéis também mas lá já é uma coisa assim instituída já é uma coisa assim que não é como é num país colonizado né num país colonizado né o dinheiro circula menos né e aí como todo mundo precisa de dinheiro então cria-se um mercado muito grande assim um mercado do sexo né e por isso aqui no Brasil as nossas fotografias são mais voltadas ao erotismo né por causa desse tipo de colonização né e é importante que a gente tenha consciência disso e que a gente consiga né um dia sair disso né então né essa aula foi isso daí vamos ver se tem alguma pergunta aí vocês tem alguma pergunta a fazer deixa eu ver obrigado Rafael e não existe mundo porque esse tipo de material não existe porque muito pouca gente percebe isso né assim eu como eu sou chinês sou filho de chinês né eu fui criado vendo fotos de outros lugares né então eu já desde da adolescência eu já comecei a perceber essas diferenças entre fotografias né assim entre diferenças entre estilos fotográficos e principalmente esse estilo assim dentro da do nu artístico por exemplo né que é uma coisa assim pra mim é claro isso né assim então né tento passar pra vocês aí pra ver se aumenta essa nossa consciência fotográfica pra ver se a gente consegue dar um passo adiante dentro da nossa produção dentro da nossa criatividade fotográfica né então é por isso que eu faço esse tipo de aula pra que a gente tente né entender o que acontece em volta da gente também pra que a gente possa pular um pouco pra frente né e não ficar preso dentro dessa desse erotismo erotismo né o corpo bonito o corpo bonito photoshop se tiver qualquer defeito né então é uma coisa que a gente deve fugir né é importante né deixa eu ver por aí em São Paulo é fácil achar pessoas para fotografar tenho várias ideias pra fazer mas em Fortaleza achar pessoas que tocam olha fácil sempre é né assim eu não sei né eu particularmente eu não procuro muito porque eu tenho uma certa responsabilidade com as outras pessoas porque né assim eu não sei né quem sabe eu faça alguma coisa hoje em dia por causa desse estúdio mas sem entrar dentro desse lado erótico né nem pornográfico nem nada assim mas precisa ter ideia né então eu não sei né assim deve existir formas assim deve ter bastante gente que queira fazer foto né às vezes em troca só pelas fotos né mas eu não sei fácil sempre é em qualquer lugar no mundo acho que todo mundo vai lá né conversando dá pra se entrar num num acordo mas é importante lembrar assim que existe essa responsabilidade das pessoas que você deve cuidar pra que não cara que evite ao máximo né expor demais essa pessoa pra que não queime essa pessoa no futuro porque eu não sei como eu tenho consciência se de repente uma foto que eu fiz for acabar com a vida da pessoa lá na frente a minha também já acabou assim porque é uma coisa assim bem complicada mesmo né assim eu tenho essa responsabilidade muito forte em mim assim e eu não tento não fazer muito eu vou mais dentro dessa vida cotidiana né e quando eu faço foto de corpo eu tento fazer foto de detalhes assim onde não consigam definir quem é essa pessoa porque eu tenho um real medo em expor essas pessoas né isso é particular meu né e eu tento eu faço o máximo possível pra que não exponha ninguém né eu tenho até fotos normais assim mas que muitas vezes expõem essas pessoas e eu não ponho porque né eu não prefiro evitar né Bruno Bruno Oliveira hoje você vive de fotografia olha hoje em dia assim por exemplo né eu tô tentando voltar a viver de fotografia porque né agora que eu comecei a ter mais liberdade pra eu poder seguir minha carreira porque eu fiquei esses 16 anos e meio tendo que né principalmente cuidar do filho mas como eu sempre fui um fotógrafo do preto e branco o preto e branco acabou no ano 2000 então eu tive que parar naquela época né nasceu meu filho tive que cuidar dele né então eu fiquei cuidando eu tinha dinheiro guardado né fui gastando tudo e aí quando acabou o dinheiro fui vendendo as coisas né foi difícil não pensem que foi fácil não porque eu tive que cuidar sozinho né e pago tudo pago aluguel pago conta pago isso pago aquilo e fico com a corda do pescoço o tempo todo mas agora né como ele já tá grande então agora que eu comecei a ter chances de voltar a fotografia de novo então agora o Bruno eu tô tentando voltar a fotografia então eu por enquanto assim tenho um cliente assim né só que às vezes a cada dois três meses me chama né mas pra fazer um trabalho de edição de fotografia pra ele eu escolho as fotos né pra pessoa né e produzo uns álbuns que ele ela viaja muito né então eu faço isso então eu tô voltando de novo até coloquei duas fotos a venda aí pra quem quiser aí as fotos aí né é só ver aí se vocês puderem comprem a foto porque vale a pena uma foto bem bonita 50 por 60 né essa não é uma foto grandona mesmo e são fotos lá de Londres são duas fotos bonitas que eu coloquei o vídeo antes desse aí que tá aí e eu tô começando agora Bruno na verdade né eu tô voltando a carreira fotográfica agora o Brasil tá numa crise extrema aí né e aí o negócio não tá fácil mesmo né eu acho que nem pra quem já vivia de fotografia hoje em dia tá fácil né eu consigo ver aí pelas coisas que aparecem no timeline do Facebook né eu consigo ver que tem um monte de gente aí que já fazia foto anteriormente né e hoje em dia o negócio apertou até pra eles né então se pra eles tá apertado que já trabalhavam com foto aqui eu vou ter que sair em busca de algum tipo de coisa assim né vou ter que sair na luta também né e tô aí na luta né mas ainda não consegui nenhum cliente abrir aquele estúdio ali pra ter um espaço onde trabalhar mas ainda não tenho nenhum cliente a não ser o pessoal de lá mas o de lá eu não cobro deles porque ali também né o pessoal é é pobre também né assim não tem nada como gastar e a gente vai se ajudando né eles me ajudaram a montar aquele estúdio eu não pago nada pelo espaço e eu ajudo eles a fazer as fotos que eles precisam ou eles servem de modelo pra mim ali pra eu ir treinando essa luz ali e ajustando a iluminação do estúdio mas ainda não tenho nenhum nenhum cliente aí o Bruno Oliveira então se você souber manda aí uns clientes pra mim aí que eu tô precisando muito eu tô com a corda no pescoço aqui assim o negócio não tá fácil aí no Brasil não mesmo pra quem era fotógrafo já há muito tempo aqui trabalhando nunca parou mesmo pra esses aí o negócio tá apertado mesmo né e o negócio tá realmente apertado pra todo mundo né e pra mim que tô entrando agora eu vou ter que né eu vou ter que sair puta descobrindo novas formas aí né de fazer fotografia de fazer trabalhos aí porque cara o negócio tá feio aí mesmo né e acho que todo mundo aí já viu né que o negócio tá terrível mesmo né deixa eu ver o que mais eu tenho razão obrigado aqui gosto de vídeos opa obrigado aí Bruno cara olha vocês tem que estudar né eu lancei essa prova intermediária nessa prova intermediária acho que foram quatro ou cinco tentaram fazer dois passaram né um não conseguiu passar ainda e acho que não vai passar porque ele não estudou né então assistam esses vídeos porque a fotografia é uma essa parte mecânica da fotografia que é a câmera fotográfica né o diafragma essa linguagem mecânica é uma coisa assim que vocês tem que aprender porque ele como é que eu vou explicar pra vocês ele é uma uma ação científica matemática e real né ele não é uma coisa subjetiva né e nem nada assim que possa ser pessoal ela é matemática mecânica lógica né e científica então por isso vocês tem que assistir aquelas aulas anteriores do básico intermediário avançado nós aqui já estamos lá nesse avançado já há bastante tempo né e pra quem assiste esses vídeos agora assim pra vocês conseguirem fazer essas fotos que estão aí nessas fotos que aparecem aí ó vocês vão ter que ter esse domínio da câmera fotográfica né pra quem não tem esse domínio da câmera pra quem usa automático pra quem pensa muito em flash essas coisas simples não consegue fazer esse tipo de fotografia e muito menos consegue ter essa criatividade plena pra poder criar imagens diferentes porque ele não conhece a linguagem fotográfica e é importante conhecer linguagem mecânica e é importante fazer essas provas pra que você mesmo se confronte com o seu conhecimento pra ver se realmente você tá entendendo mesmo ou não né dois conseguiram responder dois passaram já já tem o diploma número um e o número dois já foram aí né então o número três ainda não tem eu já mandei a prova pra mais três aí um não conseguiu responder né e os outros dois ainda não mandaram de volta né então vamos ver daqui pra frente aí como é que vai ser mas tentem fazer essa prova do básico e tentem fazer essa prova do intermediário porque é vocês que vão ter que aprender a fazer isso né e pra quem pra quem usa como hobby mesmo a fotografia né é importante você saber manipular a câmera mesmo mecanicamente ó eu vou colocar aqui esse é o certificado do da prova básica né que o site não tava funcionando ontem né antes de ontem mas agora voltou lá não sei porquê né mas é isso daí né deixa eu ver aqui agora já tá e tentem fazer isso né deixa eu ver o que mais aqui gosto como faço pra participar do hangout assim ó hangout não tem mais né o Hangouts acabou aí no YouTube eles cortaram isso né porque não sei porque eles fizeram isso mas o Hangouts não tem mais né agora é só por esse daí é só esses lives agora que é o live stream né e aí não tem como entrar a não ser aí pelo bate-papo deixa eu ver vem pra Fortaleza opa aí tem bastante trabalho aí Bruno vamos pra lá então é que eu ainda não posso eu tenho um gato aqui que o gato é que me segura mais do que o meu filho né hoje em dia é o meu gato que né dá mais trabalho que o filho né e aí deixa eu ver na verdade tá bem complicado Francisco é realmente né Francisco tá trabalho tá difícil tá difícil de ter né deixa eu ver em todas as realmente Rafael não é só na fotografia em todas as áreas principalmente pra quem é engenheiro putz quem é engenheiro hoje em dia aqui no Brasil vai se dar mal assim daqui pra frente porque o negócio putz pegou mesmo né pra quem trabalha com engenharia né aí essa mão de obra eu já não sei como é né assim essa mão de obra da engenharia civil por exemplo esses daí nossa começou a desabar a completa muito pior do que o fotógrafo né o fotógrafo ainda tem um trabalho outro mas pra quem é essa mão de obra de construção civil tá com a corda já esticada no pescoço né e quem mais engenheiro civil mecânica essas coisas assim o negócio pra quem não tá empregado o negócio tá pegando mesmo tá ficando terrível deixa eu ver a Neuza porque eu não me dedico a dar cursos ao vivo assim porque na verdade Neuza eu não tenho um espaço legal lá assim lá no no ouvidor assim o espaço ainda não é um espaço muito legal assim nem é muito privado ali né que volta e meia entra a gente aí tem barulho né então eu ainda não fiz isso né eu faço esse curso ao vivo gratuito aqui né mas uma hora quem sabe eu vou fazer algum curso assim ao vivo lá né assim cara a cara assim né mas vamos ver ainda né deixa eu ver acho que seria uma boa com o conhecimento que eu que o senhor tem poderia dar cursos pagos que iria lotar as turmas só não vai esquecer de nós é por isso que eu faço aqui Rafael porque aqui em São Paulo né eu não sei hoje em dia o negócio tá complicado aí né assim eu realmente não sei eu não tentei ainda né mas vamos ver ainda vamos pensar nisso eu coloquei as fotos à venda aí eu vou fazer um outro vídeo colocando umas outras fotos menores também à venda porque vamos ver se eu consigo vender mais fotos né que muitas vezes eu consigo vender fotos que daí é o que eu consigo viver também as fotos são normalmente elas têm duas ou três cópias e só e não tem mais mesmo elas só vão ter essas que eu coloquei agora que são 50 por 60 só tem duas cópias de cada uma duas cópias para vender uma está guardada comigo mas eu só tenho essas duas e não vai ter mais são só essas cópias aí se um dia eu ficar famoso quem comprar essas cópias aí vai ficar bem também deixa eu ver acabei deixa eu ver traz o gato vamos ver formar grupos para fotografar São Paulo é só se eu formar eu prefiro fazer isso formar um grupo de fotógrafos para sair para fotografar cobrar uma taxa dar uma aula antes assim para a gente ver o que vai fotografar falar sobre isso e aí sair quem sabe isso é uma boa ideia essa é uma boa ideia e bem mais fácil do que dar um curso porque curso mesmo eu indico para vocês assistirem esses vídeos da escola pública de fotografia desde o começo porque quem assistiu esses vídeos todos que eu já fiz até hoje responde tranquilamente essas provas que eu fiz tanto a básica quanto essa intermediária os dois que já me mandaram três me mandaram a prova de volta dois deles tiraram dez porque conseguiram acertar tudo certinho exatamente com as próprias palavras deles talvez uma pergunta que é uma pergunta muito técnica talvez eles foram lá e pegaram pela internet mas não tem problema o importante é eles entenderem o que é aquilo mas os dois que mandaram que já conseguiram o certificado um e dois responderam tranquilamente assim porque seguiram as aulas aqui tem um que não conseguiu porque ele não seguiu tantas aulas aqui e dois ainda não me mandaram de volta a prova então se vocês puderem se vocês quiserem realmente entender a fotografia entender essa parte da linguagem mecânica assistam essas aulas aí do intermediário básico e avançado que é aí que vocês vão realmente entender essa linguagem mecânica da fotografia vocês vão entender como aplicar isso e vocês vão ter esse raciocínio fotográfico mesmo essa consciência do que é essa parte científica da fotografia essa parte mecânica dela lógica que vocês precisam aprender porque é só assim que vocês vão conseguir aplicar isso fora isso é complicado mesmo sem assistir garanto que vocês não passam nas provas nem do básico na verdade quanto mais esse intermediário então é importante a gente assistir porque é legal deixa eu ver opa vamos lá eu vou eu posso até pensar nisso esse de formar grupos aqui pra fotografar em São Paulo é mais fácil do que fazer um curso então de repente eu vou pensar nisso aí hoje e aí de repente vamos ver aí se a gente consegue fazer um grupo aqui eu tenho que cobrar uma taxa aqui porque eu estou com a corda no pescoço e já está quase esticando tudo aqui já estou quase caindo a cadeirinha aqui de baixo porque o negócio está feio mesmo deixa eu ver a prova básica está aqui em cima essa aqui é a prova básica aqui é o básico que está lá no site e o intermediário deixa eu colocar assim que esse não está no site porque putz olha eu estou numa correria que sim que é complicado para mim mas aqui tem a prova intermediária eu olha eu não recomendo que vocês façam direto essa intermediária aqui porque é importante que vocês façam esse básico aí esse aqui o link que eu coloquei agora é da prova intermediária então é melhor eu não me importo que vocês façam intermediária direto mas é melhor que vocês façam o básico antes e estudem porque para quem não estudou e para quem não seguiu essas aulas da escola pública de fotografia com certeza mesmo esse pessoal que assiste a aula em outros canais tenho certeza que não passam nessa prova não sei se nem no básico é capaz de não passar mas na prova intermediária não passa eu tenho certeza e vão com cuidado estudem porque é importante para vocês e esse certificado eu tenho certeza que vai separar vocês de quem não sabe essa técnica fotográfica para quem passa nesse intermediário já tem um conhecimento técnico bastante importante para se usar nessa linguagem fotográfica então é é importante tentem fazer a prova mas vejam esses vídeos antes para quem já viu os vídeos todos a prova é facílimo para quem viu meus vídeos entendeu pode fazer tranquilamente que você passa mas para quem não viu para quem vê os pedaços de um ver um e depois ver outro lá da frente fica bem difícil é melhor não tentar fazer assim porque dou uma chance se você errar a prova vem para mim essa prova está errada eu volto a prova para você se essa prova voltar errada de novo aí não tem mais chance principalmente essa intermediária aí é uma chance só que eu dou duas uma na primeira e aí volta depois mas essas duas chances é por aí porque se errar eu não posso certificar para as pessoas que vão ali tentando e eu também não posso ir lá por tentativa e erro é importante que vocês acertem nenhum tipo de escola faz isso a não ser na recuperação então eu dou uma chance de recuperar mas se não recuperar aí não tem como eu não posso certificar porque esse certificado não é para eu fazer dinheiro mas sim para vocês terem certeza que vocês já têm esse raciocínio e é por isso que eu não posso fazer isso e espero que vocês entendam isso que é importante para vocês mesmo está tudo aí nessa aqui nos dois vídeos tem como você faz para enviar a prova feita e tudo e está tudo explicado ali o Luiz Carlson e aí tentem fazer bom gente hoje a gente viu essa aula aqui sobre erotismo no mundo todo a gente viu que existem diferenças e que nós aqui ainda precisamos aprender bastante para a gente criar essa nossa característica esse nosso ponto de vista sobre o que é um corpo humano sobre o que é uma tentativa de fazer uma escultura com o corpo humano então nós aqui ainda não temos essa linha de pensamento nossa esse nosso ponto de vista característico então é importante a gente criar isso para que a gente desenvolva a nossa forma de fotografar e sei lá não posso saber quantos podem até conseguir isso que essas pessoas que conseguirem fazer isso podem ter certeza que elas vão acabar ficando famosas porque se a gente faz alguma coisa elegante bonita e que tem assim mesmo que seja aquelas formas japonesas a gente tem um público grande que a gente de repente consegue até vender fotos bom gente então é isso daí valeu a presença de vocês obrigado pela companhia de vocês hoje a aula demorou bastante e tentem fazer isso tentem fazer essas provas também tentem pensar um pouco mais no que é erotismo no que é corpo humano no que é corpo da mulher no que é uma mulher no que é preconceito no que é machismo todas essas coisas é importante a gente entender para a gente poder criar uma visualização nossa ou elegante ou bizarra mas que tenha esse ponto característico nosso sem apelar para ou pornografia ou erotismo muito forte nessas coisas todas simplesmente como escultura como tentativa de criar de criar uma obra plástica que fique bonito gente brigadão pela presença de vocês dá um like que ajuda a gente bastante e compartilhe com os amigos nossos vídeos que é importante a gente aprender a fotografar e a gente criar nosso próprio ponto de vista e crescer e evoluir na fotografia gente amanhã eu volto acho que nesse mesmo horário e o que mais um grande abraço para vocês hoje é sexta-feira uma boa sexta para vocês e amanhã sabadão volto de novo tchau tchau gente valeu obrigado e até amanhã dá um like valeu